O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.367 mortes por covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, no mesmo período, o país teve 41.008 novos casos confirmados da doença. O total de óbitos desde que a pandemia foi detectada pela primeira vez em território nacional é de 81.487. Uma matéria da Agência Brasil diz que o número de casos confirmados acumulados do novo coronavírus subiu para 2.159.654, a cifra superior à população de Curitiba. Nesta terça-feira, foi confirmado que o cacique Aritana Iau Alapiti, um dos grandes líderes indígenas do Alto Xingu, foi contaminado pelo novo coronavírus. O filho contou que o pai de 70 anos se encontra em estado grave e vai ser tratado em um hospital de Goiânia. A Secretaria da Saúde indígena diz que pelo menos cinco índios do Parque do Xingu morreram por causa do novo coronavírus e 74 estão infectados. As comunidades indígenas historicamente dizimadas por doenças trazidas da Europa têm baixa imunidade a vírus vindos de fora da região onde moram.